Muito bem, meus jovens, boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a aula, o nosso serviço de sempre. Que todas as atividades síncronas e as síncronas poderão ser gravadas para o 16 de 30, aos filmes, a que se destina esse período de clínica fundamental para a gerência química, facultando-se ao aluno o direito seco de não ser gravado ou filmado mediante expressa de manifestação. Além disso, é proibir a citação dessas imagens sem a expressa atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na escravação, eu falo, eu aviso para que eu se movo na edição, certo? Então vamos lá nos jogos, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Já vamos encaminhando para os finalmentes, melhor dizendo, o nosso curso de fundamental para a gerência química. E hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio, vamos dar uma breve noção sobre o equilíbrio químico e também nós vamos falar sobre o equilíbrio de ácido-base na prática, com respeito à produção, quando nós temos alguns tipos de soluções, no meu caso, soluções de ácidos, ou então, ácidos e bases fracas. Então, na aula passada, o que nós vimos? Nós vimos um pouco da nomenclatura dos compostos bancários, nós vimos as teorias de ácido-base de Arrinhos, Bronstedor e de Bills, vimos também algumas aplicações interessantes sobre essas teorias de ácido-base, e também nós fizemos comparativas entre as teorias de ácido-base em relação ao que uma pode alcançar em relação à outra. Então, nós vimos toda a parte experimental, de respeito às propriedades químicas de ácidos e bases, e como isso pode nos afetar em relação ao seu comportamento químico em solução. Claro que, em solução aqui, é um termo muito mais abrangente do que simplesmente soluções aquosas, no qual sempre estamos habituados a falar. Então, já que nós tivemos esse entendimento de experimentar, vamos agora trazer um pouco mais de teoria por trás das ações químicas como um todo. Então, hoje nós vamos ver alguns conteúdos interessantes, mas hoje é um conteúdo que se chama Velocidade das Relações Químicas. Então, esse conteúdo está imenso na fisico-química, ou seja, quando nós aplicamos uma parte dos conceitos físicos, ou até mesmo sob a totalidade dentro das relações químicas, daí nós temos a fisico-química. Dentro da fisico-química, nós temos uma sub-divisão que é a cinética química, que é nada mais, nada menos do que o estudo das velocidades das reações químicas. Da mesma maneira que nós estudamos na dinâmica das partículas, no cinema dos macrosfóculos, e a gente consegue perceber como que varia a velocidade de um corpo em função do seu deslocamento pelo tempo, nós temos a mesma coisa dentro da química. Mas o que varia, então, na cinética de uma reação química? É justamente a concentração dos reagentes e dos produtos. Então, em qualquer reação química existente, os reagentes são consumidos para formarem produtos. Nós já vimos, contratamos a checometria, nós vimos que reagentes são os compostos químicos iniciais que vão reagir entre si, vão interagir e sejam certa forma para que se obtenham produtos. Então, nós vimos nas aulas anteriores que isso pode acontecer, e também nós vimos que existem intermediários entre reagentes e produtos que nós temos a característica de reações em única etapa e reações de várias etapas. Então, quando nós temos várias etapas somadas em uma esponça, ou seja, nós temos uma reação global. E, de fato, quando nós avaliamos boa parte das reações químicas, todas elas são, de certa maneira, uma reação global. Mas, independentemente se a reação possui uma etapa ou possui em etapas, sempre haverá reagentes formando produtos. Isso é uma constante dentro da química. Quando 100% dos reagentes são consumidos, a reação acabou. Por quê? Porque não há mais nenhum composto químico que esteja disponível para formar produtos. E, assim, a reação é cessada. Portanto, a velocidade de uma reação química depende das suas concentrações iniciais. Portanto, como vocês já perceberam, se eu tenho reagentes, eu tenho produtos, mas se os reagentes forem consumidos, acabou a reação. Então, vamos considerar uma reação genérica qualquer em que R representa os reagentes para formar produtos quaisquer. Como na cinética química o nosso interesse é no consumo dos produtos, não nos interessa o que acontece, a priori, não nos interessa o que acontece com os produtos formados. Sendo assim, a velocidade de uma reação, independentemente do seu tipo, vai ser proporcional à concentração do seu reagente. E aí, o que a gente faz? A velocidade de uma reação química proporcional à concentração do reagente é elevado a um exponente que nós chamamos de ordem da reação. Então, o que é uma ordem da reação? É simplesmente a quantidade, apresenta a quantidade de reagentes envolvidos na reação, mas, de certa forma, em algumas situações bem específicas, nós podemos ter que essa ordem da reação possa refletir na estecometria da reação. Então, nós temos aqui uma situação de proporcionalidade. Como é que eu faço para remover esse sinal? Eu insiro uma constante. Então, eu observo que a velocidade é proporcional à concentração elevada a um exponente, que, por sua vez, torna-se uma equação. Então, quando nós temos essa expressão que o produto da constante proporcionalidade vezes a concentração nos dá a velocidade, e aí nós chamamos de expressão da velocidade ou lei de velocidade. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que, dentro de condições experimentais que sejam reprodutíveis, ou seja, se eu repetir o mesmo procedimento para que aquela reação ocorra, isso vai ocorrer. Então, em condições de reprodutibilidade, eu posso definir que o consumo dos reagentes vai obedecer essa expressão matemática. Então, por isso, nós chamamos de lei da velocidade. Então, essa equação, chamada de expressão ou lei de velocidade, possui a constante de proporcionalidade, nós chamamos de K. E essa constante K representa o que nós chamamos de constante cinética da reação, ou constante associada à velocidade da reação química. Então, quando nós tratamos da cinética química das reações, nós sempre nos referiremos à constante, porque ela que vai refletir para nós se uma reação está muito rápida ou muito lenta. Lembrando aqui que a velocidade da reação sempre dizia a taxa de consumo de reagente. Então, a depender da reação química a ser estudada, como, por exemplo, nós vamos daqui a pouquinho a reação de precipitação, como é uma única etapa que ocorre a precipitação de um sal pouco solúvel, ou seja, sais insolúveis, substâncias que são pouco solúveis em água, a gente pode considerar que a velocidade é proporcional às concentrações desses reagentes é levado aos seus coeficientes estiométricos dentro da reação química. Então, nesse sentido, esse fator gama pode ser associado ao coeficiente estiométrico em condições estritas. Então, primeira coisa, como eu já adiantei, as reações devem ocorrer em uma única etapa, que nós chamamos de reação elementar. A segunda coisa é que a reação deve ser rápida o suficiente para que os produtos sejam formados, porque vai haver uma determinada produção, que é chamada de etapa determinante da reação, que, em sendo uma etapa intermediária entre reagentes e produtos, pode definir a cinética da reação. Então, o que você tem que dizer é isso? Como a reação química ocorre pode ocorrer em uma ou múltiplas etapas, sempre haverá uma etapa mais lenta, que é a que vai decidir toda a velocidade da reação. É como você subir um morro. Como quem vai decidir, de fato, o tempo de subida de um morro de um ponto A para um ponto B é justamente a equilibridade desse morro. Tão rápido você consegue subir. Claro que isso vai depender também da sua condição física. Então, tudo isso é levar em consideração também dentro da química. Então, essa barreira energética também existe nas reações químicas. E ela é que define a velocidade que, de fato, a reação ocorre. Mas, como nós estamos tratando de situações mais restritas, a segunda condição é justamente que a reação deve ser rápida o suficiente para que os produtos sejam formados. E, por último, mas não menos importante, não deve ocorrer reações paralelas à reação principal, por um motivo bem simples. Se nós estamos estudando o consumo de uma reação química, isso significa dizer que nos interessa somente o produto gerado daquele reagente inicial. se formar produtos paralelos aos produtos principais, aí nós temos uma nova grandeza associada ao estudo em questão que a gente não consegue controlar. Entre-se, quando nós estamos tratando de metodologia científica, nós sempre fixamos n variáveis menos 1. Então, se houver n variáveis menos 2, que seria a formação de um composto paralelo, aí nós teremos um problema de metodologia, porque nós teremos aí a adicionar uma segunda variável prevista dentro do sistema. Isso é uma coisa comum de ocorrer. Não sei o que dizer que o seu sistema esteja errado, ou coisa desse tipo, mas é uma coisa que é muito recorrente dentro da pesquisa. E, como a química também está inserida dentro da pesquisa científica, imagina só se isso não acontece o tempo todo em tratamento de pesquisa. Então, qual seria o exemplo ideal para esse tipo de situação em que a lei de velocidade corresponde exatamente a este comitê da reação? É justamente quando nós temos a precipitação de um sal pouco solúvel que é o sulfato de prata. Então, vamos analisar essa reação. Sulfato de prata é um sal que tem baixa solubilidade, vocês estão vendo ele se informar aí à direita. Então, ele é formado de dois molhos de prata com um molho de sulfato. Então, forma-se sulfato de prata. Então, quando nós tratarmos de química de solubilidade, nós vamos falar disso, as reações de precipitação de forma geral satisfazem as condições interdescinéticas. Então, sem dizer que se eu pegar um pouquinho de prata, um pouquinho de sulfato de sódio, por exemplo, para preparar soluções equinolares e depois colocar no tubo de saio, eu garanto que essa reação vai ocorrer. Porque não é que eu esteja garantido, mas é porque a reação química de precipitação de um sal pouco solúvel permite essa garantia. E, assim, como é que a gente consegue determinar a velocidade de consumo dessas espécies reagentes, que é a prata sulfato de sulfato, basta que eu insira as concentrações dos reagentes e eleve aos seus expoentes respectivos que estão lá na reação química. Então, nós vimos, isto é que eu metria, nós vimos que existe uma proporção entre reagentes e produtos que é regida pela lei da proporção das massas, ou seja, as massas dos reagentes têm que ser igual às massas dos produtos formados, senão pode haver variação nessa quantidade. Portanto, se no sulfato de prata nós temos dois mols de prata, é porque nos reagentes nós tínhamos dois mols de prata. Então, aqui estão dois mols de prata. E aqui nós temos um mol de sulfato. Então, esse mol de sulfato também estava lá inicialmente. Então, aqui está o SO4, dois menos. Portanto, a proporção entre sulfato e prata é de um para dois. Ou de prata para sulfato, dois para um. E com essa proporção estequiométrica eu posso montar a lei de velocidade dentro da condição ideal que é possível essa possibilidade. Portanto, a lei de velocidade de consumo de prata, de sulfato e de solução é dada por essa expressão matemática. ou seja, a velocidade é igual à velocidade de consumo de prata de sulfato depende da concentração da prata ao quadrado multiplicada pela concentração de sulfato elevada à primeira potência. Mas, por que nós estamos falando de velocidade das reações? É porque vai existir também uma condição que vai ser extensivamente estudada dentro da química e também dentro da fisico-química que é o equilíbrio químico. O equilíbrio químico possui duas digamos assim o equilíbrio químico possui duas frentes. Nós temos uma frente em que se estuda a parte energética do equilíbrio ou seja a energia gerada por exemplo com a reação dessa se nós temos uma reação ou outro exemplo uma reação de combustão qual é a energia gerada quando você transforma as ligações químicas da gasolina que é o hidrocarboneto quando você forma novas ligações qual vai ser a energia gerada a partir dessa reação ou então o contrário você ter uma reação química que não ocorre no meu caso como é o caso da quebra da água a água naturalmente não não se quebra formando gás oxigênio e hidrogênio mas se você aplicar uma corrente elétrica ali dentro você consegue gerar hidrogênio e oxigênio dentro dessa mesma água que anteriormente não poderia ser quebrada então tudo isso está relacionado a parte energética de um sistema termodinâmico quer dizer de um sistema químico então nós temos a termodinâmica que estuda essas relações de energia e trabalho ou seja trabalho capacidade de você movimentar-se movimentar por exemplo um pistão de um carro em combustão então qual é o efeito energético de transferência de energia energia química e energia mecânica é justamente o que estuda essa termodinâmica então a termodinâmica ela tem um embasamento muito forte no equilíbrio químico então é um embasamento muito forte na termodinâmica ao mesmo tempo que nós temos a fase que nós estamos estudando aqui que é a fase das velocidades das reações ou das cinéticas químicas das reações então nós temos equilíbrio em termos energéticos e equilíbrio em termos cinéticos isso é importante porque quando vocês estudarem mais para frente vocês estudarem termodinâmica complicada estudarem afinal de transporte praços alimentares isso daí vocês irão perceber que existe um controle das reações químicas então você pode ter reações que podem de fato gerar uma energia muito alta podem gerar uma energia muito boa para ser cometido trabalho mas só que elas não ocorrem de forma natural você precisa dar um estímulo dar um choquinho na reação para aquela cor o exemplo da eletrólise da água é um desses exemplos a água sozinha não se quebra do nada ela precisa de alguma coisa anterior alguma coisa que tenha mais energia do que ela para que seja rompida porque como a água líquida a temperatura ambiente dentro do nosso planeta ela tem uma estabilidade termodinâmica muito alta é muito melhor em termos de energia manter-se como H2O do que como hidrogênio e como gases hidrogênio e oxigênio então é importante que quando você estiver lá na física química A, na física química B e nas disciplinas consequentes à física química vocês tenham em mente que existe controle de energia ou seja controle termodinâmica e controle cinético ou seja controle daquela barreira de energia que eu falei anteriormente que você precisa adicionar para que a reação ocorra portanto nem só de energia teve a reação química mas também nem só de velocidades a reação química sobrevive então vamos aqui continuar falando sobre isso tratando da lei de Kudberg Laje então está aí os dois escabocos que se não me engano eram dinamarqueses eu acho que era alemão isso tem muito mais agora mas era por lá da lei da Europa acho que um era holandês e o outro era alemão então está aí os dois escabocos que simultaneamente tiveram a mesma ideia de tratar da velocidade das reações químicas e como se atinge o equilíbrio a partir dessa possibilidade então assim como as reações podem sair dos reagentes para os produtos que é justamente o caminho natural que nós temos dos reagentes existentes na natureza o inverso também ocorre ou seja os produtos podem ser regenerados em reagentes então essa situação em que nós temos em um sentido reagentes para produtos nós também temos a recípro produtos formando reagentes de forma inicial quando nós temos simultaneamente a formação dessa condição nós temos justamente o equilíbrio químico porque parte do que está sendo formado está sendo regenerado como produto então como é que eles chegaram nessa conclusão primeiramente eles pensaram em uma reação elementar então reação elementar ocorre em uma etapa você garante que essa reação seja rápida e que não há formação de produtos intermediários ou seja produtos paralelos então eles consideraram uma reação elementar A indo para B com seus coeficientes tecométicos respectivamente e aí eles consideraram o seguinte essa reação de A para B pode acontecer nesse sentido A para B e também eles consideraram a condição reversa B para A como essas reações possuem uma cinética o que eles consideraram então se existe a velocidade das reações químicas estando direta ou reversamente então vamos dizer que a constante KA traço B corresponde a que nós chamamos de reação direta no sentido que eu convencionei como direta ou seja de A para B então nós temos KA para B em reação direta agora vamos considerar a condição contrária KB para A na reação reversa então nós temos reação de A para B e esquina de B para A como cada ação química tem a sua própria lei de velocidade então significa dizer que possui também as suas constantes cinéticas respectivas e assim nós temos a chamada lei de Gutberg Vahaj ou seja a lei da ação das massas então estabelecido estabelecida melhor dizendo essa reação tanto direta quanto reversa significa dizer que se isso ocorre é porque nós temos uma condição necessária para que isso aconteça que é qual quando nós temos as velocidades das etapas direta e reversa iguais então é como se eu estivesse na sua frente se eu tivesse dois reais e eu tivesse dois reais então ele passava um moedinho real e você não passava outro moedinho real então qual o balanço que eu tenho aí de dinheiro que ele dá e dinheiro que você me dá é justamente zero porque eu lhe dei um real você me deu um real saiu menos um entrou mais um menos um mais um zero então o equilíbrio quinto de fato trata de um balanço de quantidades um balanço de matéria dentro que nós falamos sobre a lei da oxi eu falei agora esqueci alguém lembra aquela lei que a massa tem que ser igual dos produtos com o meu nome maravilhosa hora para esquecer da palavra alguém esqueci completamente deu um branco agora legal mas espera aí que chega já lembrei lei da conservação da massa então lembra que nós estávamos falando da lei da conservação das massas então aqui de certa forma é como se fosse a aplicação daquele conceito mas lá quando nós estávamos tratando de geometria nós não considerávamos uma situação de equilíbrio aqui a coisa é diferente porque se uma reação convencional em que reagente somente é convertido em produto as massas tem que ser iguais para se manter a igualdade das massas em relação dos reagentes em relação aos produtos aqui também nós temos uma ressignificação da lei da conservação da massa porque em uma situação cinética ou seja em uma situação de velocidade das reações químicas quando a quantidade de produto formado é igual a quantidade desse reagente que foi consumido em termos de velocidade de reação aí nós temos o equilíbrio então mais uma vez nós temos a aplicação de uma lei experimental que ou seja uma lei empírica que acaba validando uma série de outras leis interessantes como é o caso da lei de Kuber e Varage então como é que nós poderíamos realizar pensar essa correlação de velocidade e concentração nós temos a seguinte coisa se nós temos um equilíbrio então nós temos uma reação e em toda reação nós temos reagentes e produtos então entre reagentes e produtos nós temos de lá para cá reagentes e produtos e de cá para lá produtos e reagentes então como tudo possui na química na sua quantificação nós precisamos saber a concentração de substâncias então nós temos aí a concentração molar o cifro mol por litro em função do tempo de reação por que tempo de reação porque nós estamos tratando de um período então o que é um período é justamente a quantidade de tempo é uma quantidade de tempo que ocorreu entre dois momentos então nós temos o momento inicial e o momento final desse equilíbrio então qual vai ser o momento inicial de um reagente ele vai estar 100% disponível como reagente e o produto 0% por que? porque ele ainda não foi formado então ao passo que a reação ocorre nós temos exatamente isso daí então a concentração do reagente de forma geral a concentração do reagente vai decaindo enquanto que a formação de produtos ou seja a quantidade de produtos vai aumentando ao longo do tempo portanto nós temos exatamente mais uma vez os reagentes vão sendo consumidos ao passo que os produtos vão sendo formados então vai existir um certo momento em que as concentrações vão ficar constantes e quando isso acontecer sempre dizer que nós estamos em situação de equilíbrio porque parte do reagente se transformou em produto e parte do produto se regenerou em reagente então como é que a gente consegue quantificar isso utilizando a lei de Budberg vagem então aqui estão as reações em questão A para B com sua respectiva constante cinética K A para B e agora B para A com sua respectiva constante cinética B para A vamos aqui adicionar a lei das velocidades para cada reação então velocidade de A para B é igual ao produto da concentração de A elevada ao seu coeficiente tecnométrico vezes a sua constante então está aqui 1 e de B para A da mesma maneira velocidade de formação de B para A é igual a constante B para A vezes a concentração de B elevada ao seu coeficiente tecnométrico se a lei da ação das massas atuar nessa reação significa dizer que nós temos as velocidades das reações diretas e reversas iguais e assim vamos substituir essas duas equações aqui dentro e aí nós vamos obter a seguinte relação a gente chega que a razão entre as constantes A para B e de B para A vai ser igual a quem? a razão entre as concentrações de B e A elevada aos seus coeficientes tecnométricos na matemática as operações entre constantes geram novas constantes e assim nós temos uma nova constante que vamos chamar de constante de equilíbrio a constante de equilíbrio nada mais é do que a razão entre duas constantes cinéticas dentro de uma reação em equilíbrio portanto se as velocidades de reação são iguais a taxa de formação de produtos é igual a taxa de consumo dos reagentes mais uma vez se as velocidades das reações são iguais a velocidade direta é igual a velocidade reversa quando a gente faz a união desses poderes nós temos aqui a constante de equilíbrio associada a essa reação no equilíbrio então se isso é possível para um reagente para um produto nós podemos extrapolar essa reação para N reagentes para N produtos então vamos considerar uma reação em equilíbrio que nós tenhamos em reagentes e N produtos então qual vai ser de fato a constante de equilíbrio generalizada é justamente isso a constante de equilíbrio generalizada é a razão entre os produtos a concentração dos produtos e dos reagentes elevada aos seus respectivos coeficientes tecnométicos mas nós precisamos observar uma coisa se a constante de equilíbrio representa indiretamente a constante cinética das reações direta e reversa então nós precisamos analisar de fato o que significa cada coisa qual é portanto a interpretação que precisamos ter da constante de equilíbrio fala para a gente qual vai ser o lado da reação que vai ser deslocado em função dessa constante de equilíbrio então qual lado aqui se vai para o lado do reagente ou para o lado do produto qual é a situação de equilíbrio ideal é quando a constante de equilíbrio de fato é igual então essa situação de equilíbrio ideal mais uma vez é importante falar que nós estamos tratando de uma idealidade na prática nós não temos esse constante assim igual mas vamos 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 considerar então que as reações químicas possam estar em equilíbrio eu fiquei me relutante em falar isso porque na termodinâmica principalmente na segunda lei da termodinâmica nós temos a chamada desigualdade de clausos mostrando que a entropia de um sistema ou seja a quantidade de energia que foi espalhada em função de uma dada temperatura ela ocorre nos sistemas naturais nos sistemas irreversíveis ou seja reagente forma um produto enfim quando nós temos situação que os sistemas são irreversíveis a entropia sempre crescente então qual vai ser a condição que a entropia não varie justamente uma situação de equilíbrio que uma situação adivinha ideal portanto vamos por enquanto vamos por enquanto considerar que de fato o equilíbrio aqui está em uma situação mais idealizada porque lá na fisicoquímica eu também sou professor lá da fisicoquímica mas quando vocês estiverem na fisicoquímica a água a gente vai estudar exatamente isso nós vamos aprofundar mais as reações quínicas e como a reação química pode uma reação química pode gerar de energia para o sistema então vamos vamos nos como diria o amigo meu vamos nos segurar vamos vamos uma observação do Mateus o ruim de estudar o desenvolvimento é isso depois você tem que substituir o cérebro pelo cérebro atual pois é porque na verdade é é justamente os modelos né Fiot então para que a gente possa entender os modelos mais complexos a gente precisa entender os mais simples então a gente acaba tendo que a gente acaba sendo esforçado a isso porque seria muito intrudente da minha parte sair aqui colocando integral colocando equação diferencial que não ia ajudar em nada não seria seria uma perversão né eu olhar no Ceará eu estaria sendo perverso com vocês porque é vocês ainda não tem o ferramental matemático e físico para entender essas coisas então é por isso que o ensino tem que ser uma visão de longo prazo uma visão de pura e muita paciência mas estando vocês sentidos disso né então é 99% o caminho andar né então continuando o equilíbrio ideal nós temos que a constante de equilíbrio é igual a 1 mas quando a gente calcula as constantes de equilíbrio a gente não chega exatamente em valores pelo menos próximos de 1 ou sempre é maior que 1 ou sempre é menor que 1 então o que significa dizer uma constante de equilíbrio maior que 1 é quando a reação tende para a formação dos produtos então nós temos a combustão do hidrogênio o hidrogênio que ele é um gás minúsculo é o menor dos gases é o menor dos compostos covalentes que possuem uma ligação covalente o hidrogênio ele entra em combustão ou seja uma reação que é a liberação de energia em contato com o oxigênio então vocês estão vendo aqui um mol de hidrogênio com meio mol de oxigênio para formar água essa é uma reação extremamente espontânea e muito importante porque se trata de uma reação das células combustíveis o hidrogênio ele tem uma alta potência por grama de gás ou seja tem uma capacidade muito grande de gerar energia gerar energia quer dizer a reação que você tem trabalho útil ou trabalho uma energia útil realizável para converter esse trabalho com grande eficiência o problema é que apesar da constante de equilíbrio ser muito espontânea e permitir que essa constante de equilíbrio seja maior do que 1 ou seja se nós tivéssemos uma tecnologia de armazenamento seguro de hidrogênio com combustão do oxigênio formaria combustão água e não CO2 e não os óxidos nítricos os óxidos sulfúricos sempre dizer que essa reação ela é espontânea ou seja ela tende sempre como está mostrando aqui de Marquê isso quer dizer que quando nós temos as condições necessárias para que a reação ocorra sempre formará contato de hidrogênio com oxigênio e formará água então vai estar deslocado para o lado direito do equilíbrio nós também temos a invés nós temos também a invés que é o que? constante menor do que 1 então o que significa dizer uma constante de hidrogênio menor do que 1? a reação tende para os reagentes iniciais como isso acontece veja o que acontece com a ionização do ácido acético então o ácido acético é um ácido fraco quando ele se ioniza na presença da água ele entra em equilíbrio ou seja uma parte de forma acetato para formar juntamente com a água a forma hidrônica mas a outra parte fica na forma molecular quando a gente calcula essa constante de equilíbrio a constante de equilíbrio já dizem do ácido acético da ionização do ácido acético menor do que 1 cerca de 1,7 vezes 10 a menos 6 então sempre dizer que a ionização do ácido acético não é completa porque uma parte uma parte do ácido se ioniza mas a maioria absoluta vai estar na forma molecular então o ácido acético aqui a gente fala de forma molecular e também nós temos o acetato que é o ânimo formado pelo ácido acético nós temos a forma ion ioniza simplesmente para representar a diferença entre o acetato formado com a molécula de ácido acético inicial então a constante de equilíbrio para essa reação é menor do que 1 então a tendência é que o ácido acético fique completamente na sua forma molecular e nós já havíamos estudado isso nas aulas anteriores como o ácido acético tem pouca ionização formação quer dizer que ele tem pouca formação de H3O+, em solução ou seja caracteriza-se assim como um ácido de argunos fraco então esse conceito de equilíbrio químio ele vai se espraiar para todos os tipos de reações que ocorreram dentro da químio e nós podemos então generalizar para todas as reações essa relação então dentro do equilíbrio químico é possível calcular a constante de equilíbrio que vai medir de fato essa tendência de deslocamento da reação então como é que a gente calcula isso nós já havíamos mostrado anteriormente reação química genérica qualquer nós temos que a constante de equilíbrio depende da concentração dos reagentes pela concentração dos produtos como o nosso foco é justamente o equilíbrio ácido-base nós vamos tratar aqui justamente de como o comportamento químico dessas substâncias vamos aplicar para essas para esses compostos então qual vai ser dentro daquele contexto dos modelos de ácido-base qual seria aí o nosso primeiro composto que de fato tenha um comportamento de ácido-base em si na sua essência é justamente a nós já vimos que a água ela possui de fato uma característica peculiar do seu ambiente químico quer dizer ela em relação a outras moléculas de água elas têm uma coisa muito interessante que é chamada de auto-ionização da água então o que significa dizer isso que a água sozinha por força das suas próprias características eletrônicas permite que ela se auto-ionize então o que é uma auto-ionização da água é quando ela forma prótose e forma hidroxilas já aparece aqui uns breguetes que não são muito familiares nós temos aqui o H-mas que caracteriza um ácido nós temos aqui um OH que caracteriza uma base então aplicando agora o conceito do equilíbrio químico dentro da auto-ionização da água a gente pode escrever essa reação da seguinte maneira constante de equilíbrio é igual ao produto de prótons da concentração dos prótons da hidroxilas dividido pela concentração da água mas nós estamos medindo a concentração de H-mas e H-menos dentro da própria água então a água sozinha ela é soluto e ela é solvente então como é que eu calculo a densidade da água perdão a concentração da água então vamos considerar uma temperatura de 25 graus Celsius então nós temos então nós temos a densidade da água exatamente igual a 1 grama por mililitro mas nós temos também que a sua massa molecular é igual a 18 gramas por mol bom o que acontece portanto se eu tenho um litro deixa eu colocar isso mais pra cima uma temperatura de 5 graus Celsius que é a temperatura ambiente vamos considerar aqui a densidade da água em quilogramas fritos mesmo então 10 a 3 quilogramas aliás 1 quilograma por litro agora sim a sua densidade ou e vamos considerar a máxima molecular da água de 18 gramas por mol muito bem então vamos fazer aqui uma rége 3 então pra cada lei de solução eu tenho 1 quilo de água então se mil gramas de água equivalente a 1 litro de água nós temos 1 litro perdão é não na verdade é o contrário estou fazendo aqui a relação errada se nós temos 1 mol pra cada 18 gramas de água se nós tivermos mil gramas de água nós temos mols de heno então se vocês fizerem mil dividido por 18 vai dar aproximadamente 55,8 mol por litro então olha só que interessante pra cada litro de água pra cada mil gramas de água eu tenho 55,8 mols de água então nós já temos aqui a concentração da água em relação a ela própria então quando a gente fala que a água é simultaneamente só vindo soluto isso é que dizer exatamente isso e aí qual a conclusão que a gente chega também que a concentração é muito elevada porque afinal de contas nós estamos tratando a água como solvente e há uma concentração constante porque nós estamos mantendo um processo de temperatura invariável sendo um processo isotérmico e nesse processo isotérmico a água não vai mudar porque a massa molecular da água no mundo e muito menos a densidade que vai ser constante porque a temperatura também é constante então a gente considera assim que a água possui uma concentração constante de 55,8 mols por litro e mais uma vez vamos operar com valores constantes então a gente pode fazer o seguinte produto constante de equilíbrio vezes a concentração da água igual a os produtos de H+, e OH- e aí a gente incorpora a constante de equilíbrio com a água gerando uma nova constante KW qual o nome dessa constante KW? é a constante de auto-ionização da água e aí nós chegamos no KW igual a quem? é o produto da concentração da água dos íons H+, que pode ser dos íons OH- mais uma vez nós sempre vamos manter a nossa temperatura de referência de 25 aos Celsius e quando nós temos essa temperatura observou-se que a constante de hidrólise da água é igual a 1 vezes 10 a menos 14 e aí quando a gente bota isso um do lado do outro nós temos que o produto iônico da água é igual a 1 vezes 10 a menos 14 aí vocês podem se perguntar beleza mas o que é que isso vai ser importante para mim eu não sei se já tiveram esse questionamento eu sempre tive quando era minha nova lá em Barbacena mas aí veio o chance vamos agora operar alguns logaritmos então como vocês podem perceber nós temos aqui números muito pequenos 10 a menos 14 nós temos aí valores que são muito abaixo do que 10 a terceira ou 10 a menos 3 vamos agora aplicar um logaritmo na base 10 para ver uma coisa interessante então quando a gente faz isso 1 vezes 10 a menos 14 nós temos um produto de logaritmos na mesma base então sempre dizer que é a soma deles então quando a gente faz isso log de 1 vai ser igual a 0 e aí sobra quem? log de 10 tem esse 10 ds então nós temos a base de 10 na base 10 também é 0 então sobra 14 aliás menos 14 e nós temos aqui nossa estou ficando é doido vamos fazer esse cálculo logaritmo aqui que eu estou ficando meio abirobado então eu falei que tinha umas operações aí mas que não é bem assim então seria log de 1 vezes 10 a menos 14 então esse menos 14 como é expoente ele vai como multiplicador então 14 vezes log menos 14 vezes log de 1 vezes na verdade 1 vezes 10 então 1 vezes 10 10 porque a gente está fazendo aqui uma identidade então sobra menos 14 vezes log na base 10 agora sim isso daqui é igual a 1 porque 10 elevado a 1 dá exatamente 10 então então esse aqui é o passo a passo para que a gente chegue no menos 14 então feito isso agora sim nós temos aqui o produto de logaritmo que corresponde a soma dos logaritmos então nós temos essa expressão aqui que é a soma dos blocos nas concentrações de H mais H menos é igual a menos 14 vamos inserir uma nova operação chamada PH o potencial hidrogênio que tem esse nome claro que vem de uma outra linguagem vem do francês da cuisson hidrogênio então tem esse nome mais bonitinho que dá câmbio nos beijos então na cuisson hidrogênio é o PH corresponde a menos log da distração molar de H mais então se nós temos o PH menos log da concentração de H mais nós temos o POH que é menos log da concentração de hidroxilo é o que acontece eu substituo todo mundo nessa expressão desculpe nós temos essa relação aqui PH mais POH igual a 14 é daqui que vem a escala de PH que foi deservida por um bioquímico chamado Sorensen que ele era sueco então qual foi o modo tiririca qual é qual foi qual foi a relação que o Sorensen percebeu na escala de PH então ele dividiu o PH em 14 unidades iguais variando de 0 a 14 então nós temos aqui a escala de PH então ele considerou que o PH pode ser neutro ácido ou básico então o que ele considerou como PH neutro que é o PH de referência é justamente 7 então o que significa dizer PH7 significa dizer que as concentrações de H mais são iguais as concentrações de OH menos se PH menor que 7 significa dizer que a concentração de H mais é maior do que a concentração de OH menos então nós estamos no meio ácido portanto vou até mudar de cor aqui então aqui é o meio do ácido e se nós temos o meio ácido quando se nós temos o meio ácido quando o PH é maior que 7 e o que isso significa portanto PH maior que 7 sem dizer que a concentração de H mais é menor que a concentração de OH menos ou seja nós estamos no meio básico nós estamos no meio básico ou alcalino portanto PH menor do que 7 PH ácido PH maior que 7 PH básico PH alcalino PH igual a 7 nós estamos numa situação de neutralidade então o que você toma daqui um exemplo bem bem cotidiano o que você utiliza para combater a acidez estomacal ou seja o excesso de ácido gastro no seu estômago você toma um antiácido então o que vai ser esse antiácido simplesmente ou compostos que são básicos mas são bases leves são bases que não nos fazem mal como é o caso do leite magnésio que é feito com óxido hidróxido magnésio ou mesmo sal de frutas que tem bicarbonatos e carbonatos de sódio potássio que também são bases ou ácidos um pouco mais moderados em relação ao ácido estomacal então esses compostos servem justamente para tratar o excesso de ácido no nosso estômago ou então produtos de limpeza nós já havíamos estudado um pouquinho disso no início do nosso semestre quando nós tratamos quando nós exemplificamos a indústria do cloroálcale então as substâncias que são alcalinas de forma geral elas têm bases aliás as coisas de limpeza em geral são por substâncias alcalinas além do processo em si que já é de certa forma alcalino você tem uma variação de pH ali tendendo para o consumo de prótons basta vocês imaginarem como há o comportamento químico em relação a essa substância você tem por exemplo a amônia a amônia é uma substância que é ela aumenta o pH do meio então o amoníaco é o composto a base desse o amoníaco ele é feito a base de amônia então o amônio amônio acosa ou antigamente chamado de gás de amônio o droxido de amônio de fato ele tem um comportamento alcalino nós temos então se a gente relembrar também as aulas de ácido base fortes então o pH corresponde a menos h mais se for um eletrólito forte se for um ácido forte o pH igual ao menos o dovo de OH ou seja a concentração de um ácido base forte corresponde exatamente a concentração de ácido medida no sistema e quando nós temos ácidos fracos nós temos justamente a situação em que a constante equilíbrio é favorável para a formação dos compostos ionizados então vamos pensar no equilíbrio ácido base começando com ácidos vamos pensar na dissociação de um ácido fraco bom antes de continuar já deu 53 minutos até aqui gente vocês tem alguma dúvida está tudo bem até aqui vocês tem alguma coisa a perguntar por favor fique à vontade porque eu acabei se empolgando e falando bastante mas até aqui tudo certo bom você já sabe né com a gente não tem minhas palavras se vocês quiserem falar fique à vontade vocês que mandarem uma palavra no chat também fique à vontade tá sem medidas então continuando nós tratamos da dissociação de um ácido fraco então vamos considerar um ácido genérico qualquer um ácido AHA formando H mais com A menos então nós já temos aqui um equilíbrio ácido base de um ácido fraco então quem é a nossa constante ácida dessa substância é justamente isso aqui aplicação da lei da ação das massas né os reagentes os produtos são justamente próton e o ânion gerado do ácido e o reagente é o ácido em si como nós temos também uma relação de concentrações muito baixas nós podemos fazer um rearranjo matemático semelhante ao que nós fizemos com a escala de pH então no que se trata quando nós temos um Ka relacionado H mais com A menos dividido por HA a gente pode passar um logaritmo em um dos lados e nós temos o log de Ka igual ao log disso tudo aqui H mais com A menos dividido pela excitação de HA e aí nós vamos considerar novas grandezas como por exemplo o log de Ka se nós temos pH sendo menos log de H mais o que seria então o pKa seria o menos log de Ka então nós temos o que? menos pKa e aí nós separamos aqui esse logaritmo então nós temos o log de H mais com concentração de A aliás log mais acho que estamos para o lado então menos pKa igual ao log de H mais mais então vamos mostrar aqui o produto vou separar aqui essa divisão do H então log de H mais nós já sabemos o que é é menos pH então rearranjando a equação nós vamos chegar aqui pH é igual a pKa mais log da concentração do ânion do ácido dividido pela concentração inicial do ácido se a gente quiser considerar a teoria de 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 nós podemos dizer que o a menos é a base conjugada e HA é o ácido fraco então nós temos aí a junção das teorias e nós temos também a mesma aplicação do conceito de menos log aqui dentro se isso é possível com ácidos fracos isso também é possível para bases fracas também vamos considerar mesmo isso na situação nós temos o equilíbrio de ionização de uma base então nós temos ah, esqueci de falar então nós temos aqui o Ka nós chamamos de constante ácida então a interpretação é idêntica a qualquer outra constante de equilíbrio se a constante ácida for uma Q1 nós temos um ácido forte porque a ionização do ácido tende para formação de H+, se o ácido for fraco a constante ácida é não Q1 porque a tendência é formar menos H+, em solução nas bases nós temos a mesma coisa bases fracas em vez de tratarmos do pH nós tratamos do POH então o pH de uma base fraca depende da sua constante alcalina constante básica então aqui é constante básica alcalina fazendo o mesmo tratamento matemático que nós fizemos anteriormente nós chegamos em POH igual a pKB mais o dobro da concentração do conjugado pela base mais uma vez nós temos uma base então essa aqui é a base fraca e aqui nós temos o ácido conjugado então como eu falando fazendo o mesmo tratamento matemático feito para o Ka nós temos a mesma situação de na situação alcalina essa equação tanto do pH quanto do pH é a equação de ou é chamada de equação tampão ou é a equação de Anderson Rasselbach uma história curiosa dessa equação é que em quase tudo está químico você quase não tem participação de químicos então a equação de Anderson Rasselbach foi desenvolvida por dois bioquímicos que não eram exatamente químicos e eles perceberam que a concentração ácido básico acabava por influenciar muitos experimentos de bioquímica então além disso eles precisavam de alguma forma verificar se era possível ou não a manutenção do pH de um meio mais uma vez mais uma vez nós estamos falando de pesquisa então nós precisamos ter o máximo controle possível das variáveis de estudo então eles acabaram desenvolvendo a teoria da formação de um tampão em que quando nós temos a concentração do conjugado igual a concentração da base do ácido fraco nós temos que o pH corresponde ao PKA ou o PAUH da solução igual ao seu PKB então esse estabelecimento de uma solução tampão foi graças aos bioquímicos e claro antes e depois houve um interesse houve um despertado da galera da química para verificar quais são as implicações desse negócio na química então vocês vão ver bastante isso na química analítica mas está aqui a fundamentação de equilíbrio para nossos casos tanto para o ácido quanto para base fraco até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostariam de de perguntar Muito bem, então Mais uma vez Se vocês tiverem alguma coisa aí pra falar Perguntar, vocês podem interromper A qualquer momento, tá? Então, nós fizemos referência Aqui à teoria de Bronstedouro e agora O questionamento que pode surgir Pode surgir, afinal E como ficam as forças ácido-base Na teoria de Bronstedouro Então, nós já vimos Na teoria de Bronstedouro que a força Ácida pode não depender somente Da água Porque não se baseia Mais no pH, mas se não constante Relacionada Que é o Pk PkA nos ácidos PkB nas bases Então, por conta dessa propriedade As forças ácidas e básicas são relativas E devem ser comparadas entre si Então, lembrando que PkA é igual a menos dolo de K A comparação entre compostos semelhantes É que vai dizer se um ácido Se um ácido ou uma base de fato Se um ácido ou uma base São de fato ácidos fortes ou fracos Ou bases fortes ou fracas Então, vamos pegar dois ácidos Ácidos acéticos Então, o ácido acético Já é uma conhecida nossa Aqui E o ácido cloroacético Que é essa molécula aqui de baixo Esse aqui é o cloroacético Então, qual dos dois é mais forte? Então, quais são os dados Que nos são dados Os dados que nos são dados Quais são os dados Fornecidos para essa comparação Em A Nós temos aqui Pk do ácido acético 4,806 E do ácido cloroacético 2,86 Então, vamos analisar isso Em termos de equilíbrio Então, o equilíbrio Em ambos os ácidos Pode ser resumido Na equação Que nós já vimos analisar Que é justamente essa Que o A menos Seria justamente O par conjugado do ácido Então Quando nós falamos De par conjugado O que é que dizer? É um ácido fraco Formando uma base conjugada Ou Uma base fraca Formando um ácido conjugado Então, quem é o parácido Ácido acético Do ácido acético? É o ácido acético Com acetato E para o ácido cloroacético É o ácido cloroacético E o ânion cloroacético Então, nós já vimos Que a constante ácida É determinada Pela lei da ação das massas E o PkA É menos logo de Ka Ou seja Se o Ka aumenta O PkA diminui Se o PkA aumenta O Ka diminui E o que isso significa dizer? Se o PkA diminui Isso significa dizer Que o ácido Tende a formar Mais H+. Se o PkA for alto Isso significa dizer Que menos H+, Fica em solução Então, nós temos um ácido Mais fraco Então, PkA menor Nós temos ácidos Mais fortes Então, voltando à questão O ácido cloroacético Possui um PkA menor Do que o ácido acético Então, como eu falei PkA e Ka São inversamente proporcionais Entre si Então, você quer dizer Então, você quer dizer Que o Ka Do ácido acético Está mais realizado Do que o Nossa, essa vai se costumando Então, o PkA e Ka São inversamente proporcionais Entre si Então, você quer dizer Que o PkA do ácido acético Do cloroacético É menor do que do ácido acético Então, você quer dizer Que o Ka Do ácido cloroacético É maior Do que do cloroacético Ou seja Entre o ácido acético E o cloroacético Nós temos um ácido Muito mais forte Mas, o ácido acético Ele tem Como nós já vimos Três hidrogênios E o que aconteceria Se a gente fosse substituir Esse nó de hidrogênios Na molécula Então, eu fiz aqui Uns calculinhos Uns calculinhos Computacionais Para essas moléculas Aí, eu percebi Pegando os dados Experimentais dela Nós temos aqui O ácido acético Que é a nossa referência E aí, pegamos aqui O ácido mono Coroacético Aí, eu percebi Que tinha o ácido Dicoroacético E o ácido Tricoroacético Eu fiquei, né Fiquei pensando assim Rapaz Pois, como diria Mais uma vez O grande falso de tirito Mas, pois que Nós temos Essa diferença De ficar Tão Gritante Praticamente Quase duas unidades Ou unidade meia Por Substituição De cloro Na molécula Aí, eu fiz Os cálculos Computacionais Que eu percebi A densidade eletrônica A densidade eletrônica Da molécula Ela vai aumentando Conforme Eu vou adicionando Cloro Lembre-se que o cloro Ele é mais Eletro-negativo Do que carbono Hidrogênio E oxigênio E oxigênio E oxigênio Então, quando eu vou encaixando Ou substituindo, melhor Dizendo, os hidrogênios Na molécula De ácido acético O que eu vou percebendo É que Nós temos Uma alta Densidade De elétrons Na molécula Então, o que eu sempre quero dizer Aqui na nossa escala Vocês estão vendo Aqui no canto inferior direito Vocês estão vendo A posição Da molécula Que eu estou mostrando Como é a topologia dela E A escala De densidade eletrônica Para mais vermelho Nós temos Uma Uma região mais densa Eletronicamente Uma região mais azulada Nós temos A região Menos Eletrônica Ou seja Temos menos elétrons Colocados ali E aí O que eu vou percebendo É que Aqui tem Aqui é o acético Aqui é o mono Está só o monocloro Aqui é o Dicloro E aqui é o Tricloro Aí a gente percebe Que os hidrogênios Aqui é Aqui desse lado de cá O ácido acético É tudo azulado Então Praticamente Não tem necessidade eletrônica ali Mas eu vou adicionando Um cloro aqui Aí eu começo a perceber Que fica mais esverdeado Ou seja Tem mais elétrons Nessa região Então Eu tenho Além desse cloro Um cloro aqui E um cloro ali Um ser Nós já temos Duas regiões Com a maior Dicidade eletrônica E aí nós temos Um cloro aqui Um cloro ali E um cloro aqui Aí o que eu percebi Que essa região de cá Deixa eu mostrar aqui A cor Então Essa região aqui Ela arranjava Ela começou A mudar de cor Ela começou A ficar Com a região Mais avermelhada Aí o que eu percebi Aí Opa Aí o que eu percebi É que Nós estávamos Modificando A densidade eletrônica Perto do oxigênio Então se Nós temos Um ácido carboxílico Que é essa estrutura E no seu equilíbrio Forma-se isso Qual é então A conclusão Que a gente chega Observando Esse simples experimento Como nós temos Uma alta densidade eletrônica Na região de ácido carboxílico Significa dizer Que essa densidade eletrônica Não vai para lugar nenhum Ela fica simplesmente Circulando Dentro da ligação SP2 Da Da carbonil Então o que significa dizer Nós temos aí Um efeito de ressonância Ou seja Os pás de elétron Vão se Deslocando Dentro dessa Região O problema É que esse Para eletrônico Não encontra Na molécula De ácido acético Nenhuma forma De estabilizar Ou seja Ela não consegue Uma molécula de ácido acético Ela não consegue Se espalhar De uma forma Mais estável Então O que é melhor Energicamente Para a molécula Deixá-la Instável Por conta Dessa circulação De densidade eletrônica De densidade eletrônica Que a molécula está doida Para se livrar E deixar ela Em estável Solução Ou não Se ionizar E assim Nós temos Uma estabilidade Maior De De eletrônica Ou seja A densidade eletrônica Fica estável Com a base de hidrogênio Exatamente A segunda opção Porém Quando nós estamos Colocando Mais cloros Ou seja Um elemento Que é muito mais Retro-negativo Que todos os outros Componentes do ácido acético Nessas moléculas Então você quer dizer Que Essa densidade eletrônica Que está Sobre A carbonila Do ácido carboxílio Vai se estabilizando Porque Há uma tendência A essa densidade eletrônica Ir em direção Ao cloro Porque O cloro Sendo mais Retro-negativo Ele começa A atrair A densidade eletrônica E O que significa Então na prática Eu estou deixando O ácido Ionizado Mais estável Portanto Eu estou Deslocando mais A densidade eletrônica Por conta Desses cloros E qual é a consequência Disso Eu tenho um ácido Cada vez mais forte Então Para cada cloro Que eu vou substituindo Perdão Para cada hidrogênio Que eu vou substituindo Por cloro Na estrutura do ácido acético Eu vou aumentando A força ácida E aí a gente consegue Perceber isso Justamente No cálculo De PKA Então nós temos aqui O PKA Tradicional 4,76 Substituindo Por um cloro Nós temos Temos um PKA De 2,60 Nós temos Dois cloros Nós temos Um PKA Que caiu Quase pela metade 1,35 E quando adicionamos Um terceiro Átomo de cloro Caiu Quase pela metade De novo 1,66 Então Isso Já nos dá Uma pista Da força ácida Mas Quem de fato Está dando A força ácida Para os ácidos Poracéticos É justamente O cloro Porque Ele está puxando Para si A densidade eletrônica Que o ácido Que os hidrogênios Do ácido acético Não conseguem Puxar para si Mas que o cloro Como a gente já viu Em propriedades periódicas O poro é doido Para receber Esses elétrons Por que? Porque ele vai estabilizar Sua valência Portanto Hidrogênio Ele só precisa De um elétron Para se Estabilizar Que foi beleza Ele pegou Um luzinho ali Ficou de boa Está tudo certo Para ele Agora o cloro Que precisa De um elétron Também Mas ele tem Uma distinção eletrônica Mais complexa O hidrogênio Termina em 1S1 Enquanto que O cloro Termina Em 2S2 2P5 Então na verdade Não é uma estabilização De orbital S Uma estabilização De orbital P Que é muito mais complexa Do que o S Então Todas as propriedades Juntas Permitem a gente entender Por que O ácido acético Ele se torna mais forte Do que o próprio Ácido acético Porque nós temos aqui Propriedades eletrônicas Que estabilizam A formação do ânimo Então É Então é isso Uma outra característica Importante É que o ácido acético Ele é líquido A temperatura ambiente Mas o ácido cloro acético Que é o monodiotrico Eles são sólidos Por que? Porque nós estamos aumentando O caráter apolar Aliás O caráter polar Da molécula Obviamente E também porque Nós temos Uma alta Agregação molecular Causada pelo cloro Então substância Que tem cloro Normalmente Dependendo da quantidade Da estrutura eletrônica Permite que forme Substâncias Solidificadas Tanto pela presença Do cloro Como também Por que? Porque como Essa densidade eletrônica Vai apontando o sol Ela começa a interagir Justamente com essa região Então A intensidade De interação Em ser moleculares Se dá justamente Na região modificada Com o cloro Então Além disso Nós temos Uma modificação Estrutural profunda Uma modificação Estrutural profunda Justamente Porque nós temos Um elemento Mais negativo Que todos os outros Constituintes Do ácido acético Então Eu achei interessante Trazer essa discussão Para vocês Para que a gente não fique Só no variado Mas que eu pudesse Dar uma visão Muito mais interessante Para vocês Desse sistema Certo? Até aqui Tudo Desse perguntas Desse questionamento Já não precisa A gente perguntar Fiquem à vontade Tudo bem Até aqui Gente Muito bem Mais uma vez Se vocês precisarem Falar de uma coisa Para tirar uma dúvida Se quiser que eu repita Alguma coisa Vocês podem Dar Pode dar No chat Ou até mesmo Falar pelo microfone Vocês sabem Que com a gente É tudo Olho no olho Apesar que a gente Está olhando A lente da câmera Então Vamos continuando Então Qual é A maior A maior aplicação Que nós temos De que Aço base É justamente A solução Que ela tem Um comportamento Que é simplesmente Maravilhoso Não somente Maravilhoso Mas também Intrigante Porque A solução Tampal Ela permite Uma resistência A mudança De pH Que impressiona Então O que é de fato Uma solução Tampal São soluções Especiais Que mantém O pH De uma mistura Frente a pequenas Variações físicas Como volume Temperatura Adição de reagentes Adição de outros Compostos E assim por diante Lembra que eu falei Para vocês Os bioquímicos Pois é O pH Quando você Na maioria Dos estudos Bioquímicos Dentemente Se são Estudos Em plantas Dovo E animais O pH É uma Variável Crucial Na pesquisa Desse tipo Então Não é à toa Que foi Que o estudo Equilibração Do básico Foi iniciado Por bioquímicos Então Toda Solução Tampal Precisa estar Com um par Ácido-base Conjugado Que seja Um ácido Fraco Que seja Um base Fraca Então Por que Nós temos É a manutenção Do pH Porque Nós temos Justamente Quem? Nós temos O ácido fraco A base fraca E o seu Conjugado Que vai compensar Essas variações físicas De volume Temperatura Adição de reagentes E assim por diante Nós temos Justamente No nosso sangue Nós temos O tampão Carbonato Bicarbonato Que é Justamente Que regula O pH Ali Em uma faixa Extremamente estreita Então Nós temos O carbonato Que fica Inimizado Junto com Água líquida Formando Bicarbonato E hidroxilo E hoje vem O carbonato Que vem justamente Da respiração Parte da respiração Vamos dizer Da expiração Que vem do metabolismo Do nosso organismo Parte é convertido De CO2 Para a nossa expiração Em parte É absorvido Para que o tampão Carbonato Seja criado Então Quando nós temos Ali Variações De pH Nós temos aqui Variações Do tamponamento Do sangue Então Variando-se Esse caboclo Que é OH- Nós temos aí Algumas condições Fisiológicas Então Quando nós temos O excesso De OH- Nós temos Uma situação De alcalose Excesso De hidroxilo No organismo Que é tóxico E nós temos A situação Inversa Que é A acidose Quando nós Temos excesso De H- De solução Certo? Também Uma posição Tóxica Nosso organismo Sozinho Consegue regular Esse tipo De coisa Claro que Em uma situação Extrêmica Isso é intervenção Médica Mas Em geral O nosso corpo Consegue Se equilibrar Naturalmente Então Como é que a gente Faz a preparação De uma solução Tampão Então Nós já vimos Como preparar Uma solução Então Agora vamos Preparar Uma outra Outra solução Que é O ácido acético Acético Que é um O ácido acético Mais comuns Que nós temos Na química Então O que é que nós Precisamos Nós precisamos Do ácido Que é justamente O ácido fraco Em questão Ácido acético E O seu Par Conjugado Que é o acetato Que vem de um sal Que é o acetato Sódico Que por sua vez Vem de uma reação Ácido base Do hidróxido Sódico Com o ácido acético Então Nós precisamos Calcular 100 ml Nós precisamos Preparar 100 ml De uma solução Ácido acético Acetato Concentração 0,1 Por litro Ou seja Nós vamos Preparar Uma solução Tampão Na primeira etapa Vamos calcular O número de mols De cada substância Eu sei O volume Que eu quero De solução Eu sei Qual é a concentração De cada um Das substâncias Na solução Porque Para que a solução Tampão Funcione Eu preciso Que a concentração Do ácido Do ácido Do seu conjugado Sejam iguais Porque Se pH É igual a Pk Mais log Na concentração De A menos Dividido por H Então Para que o pH Se mantenha constante Eu preciso Que o pk Responde Responde Esse pH E como Eu faço Isso Quando Eu coloco As concentrações Da base Do ácido Iguais Então Duas quantidades Iguais Na razão Igual a 1 Quanto é que é Logo de 1 É 0 Então Eu preciso Zerar Esse logaritmo Como Eu faço Isso Colocando A concentração De base De ácido Do par Conjugado Com concentrações Iguais Então Vamos Tocular O nome de Nó de cada Substância Então Nós já sabemos Qual é a massa Molecular Do ácido acético O massa Molecular Do ácido acético 60 gramas Por mol E a massa Molecular Do acetato De sódio 82 gramas Por mol Então Se nós Queremos Preparar 100 ml De sódio Com solução Zero Mão Por litro Nós já sabemos Qual é a relação De proporcionalidade Via Concentração Então Se para cada Mil mililitros Eu preciso De 0,1 mol De acetato De sódio Para preparar 100 ml Ou seja 10 vezes menos Eu preciso De 10 vezes menos A quantidade Em mols Desse composto Então O baixo dividido Por 10 Então Tem uma Uma quantidade Em mols Igual a 0,0 Então Se eu preciso De 0,01 mol De acetato De acetato De sódio Eu sei A sua massa Molar Que é o que? 1 mol De acetato De sódio Tem 82 gramas Se eu preciso De 0,01 mol De acetato De sódio Então eu preciso De uma quantidade 100 vezes menor Do que A inicial Ou seja 0,82 gramas De acetato De sódio Então eu já peguei Eu já tenho anotado A massa De acetato De sódio Vamos agora Para o ácido Acético Então o ácido acético Olhar nele Então A gente precisa Primeiramente Calcular A gente precisa Primeiro calcular A sua concentração Na sua situação De ácido acético Do ACA O ácido acético Como nós já vimos Como a maioria Dos reagentes Não é produzido Com pureza total Ou seja 100% Então a gente Precisa dar uma olhada Lá no rótulo E claro Quanto mais puro Mais caro o reagente Então a gente Pegar o ácido acético O ácido acético Algo A gente vê Que o grau De pureza dele É igual a 99,8% Então se eu sei Que se for 100% De ácido acético Eu teria Uma concentração De 17,50 mol Por litro Como é que eu calculo isso? Eu sei A densidade Que é dado Do ácido acético Que é 1,05 Kilogramas Por litro E eu sei também A sua massa molecular Que é 60 gramas Por mol Então Como é que eu acho Aqui a concentração Do ácido acético Glacial Então vamos lá Utilizando A análise Dimensional Então nós temos 1,050 Gramas Por litro Solução Então nós queremos Que Seja convertida A Concentração Ou densidade De gramas Por litro Para mol Por litro Então eu preciso Eliminar A massa Ou seja Eliminar A unidade gramas Como é que eu faço isso? Eu multiplico Pela massa molar Do ácido acético Então nós temos 1 mol De ácido acético Igual a 60 gramas Então Dividindo A densidade Do ácido acético Pela sua massa Molar Nós temos Justamente O que Grama Cancela grama Então nós temos Uma concentração Dada em mol Por litro Então na verdade Aqui nós temos Em milinho Correspondendo A concentração De 5% Então 1050 por 60 Vai dar Aproximadamente 17,50 Molar Por litro Vocês também Podem fazer Péxito de 3 Que vai dar O mesmo Resultado Então nós já Achamos que A concentração Verdadeira Em função Da pureza Do ácido acético É 17,46 Aliás Mol Por litro Agora vamos Aplicar o conceito De diluição Então se nós Precisamos preparar CML De uma concentração Zero mal Por litro Nós vamos Utilizar a solução Restock Que é justamente A situação mais A solução Mais concentrada E aí a gente Utiliza o princípio De diluição C1V1 Igual a C2V2 Então Qual é a concentração Que eu quero CML Qual é a concentração Perdão Qual o volume Que eu quero Aliás CML Qual é a concentração Que eu quero Também 0,1 mol Por litro É a concentração Final E qual é a concentração Inicial É justamente A concentração Do estoque Que eu conheço Apenas A sua Concentração Pura Que é 17,46 Mol por litro E aí Sobra quem O volume Necessário Para eu preparar CML De uma concentração 0,1 mol Por litro Quando eu faço Esse cálculo Eu chego No volume De 0,58 ml Então Isso é uma coisa Realmente Fisicamente possível Porque Se nós queremos Sair de 17 mol Por litro Para 0,1 Basta que a gente Pegue uma coisa Sem de nada Do Do estoque Então Finalizando Para preparar 100 ml De uma solução Tampão De um tampão ácido De ácido acético Barra acetato Precisamos Dissolver Neste balão De 100 ml 0,082 gramas De ácido acético Na verdade 0,082 gramas De ácido acético 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 Então Nós precisamos Para preparar 100 ml De uma solução Tampão 0,1 por litro 0,82 gramas De acetato De sódio Que a gente Pese na balança E 0,58 mililitros De ácido acético Bacial Que a gente Calculou Para a divisão Utiliza Uma pipeta Graduada Então Para a gente Misturar Corretamente Em 100 ml A gente vai conseguir Medir o pH Que vai dar Próximo do pKa Do ácido acético Em torno De 4,7 4,8 Certo? Então Essas aqui As aplicações Mais interessantes Que nós temos De equilíbrio Ácido base Muito bem Meus jovens Até aqui Dúvidas Perguntas Questionamento Fica tudo bem O tempo Vocês estão Não poder Falar Para perguntar Por favor Fale para nós Bem-vindo Para a equilíbrio Se está tudo certo Muito bem Então Os jogos Era isso Que eu tinha Para falar Para vocês Hoje Na aula que vem Nós vamos Desenvolver Mais conteúdo De equilíbrio Mas agora Falando sobre Equilíbrio De solubilidade Ou seja Quando a gente Trata de equilíbrio De substâncias Pouco solúveis E claro O nosso foco Vai ser Soluções Após Então Nós vamos Ver A equilíbrio De solubilidade E vamos Entender De uma forma Mais aprofundada O que se trata De ensaios Solúveis E insolúveis Tá É isso aí Meus jovens Vamos Interromper A internação De solubilidade De solubilidade De solubilidade De solubilidade